Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira, TV Vaqueira aqui pelas ruas, vamos agora pegar aqui, subindo né, BR262, sentido Panamirim, Oricuri, Araripina, Teresina, hoje o dia está bastante quente, dia iluminado viu, então você aí que está nos acompanhando, vendo o dia iluminado aqui no nosso sertão de Pernambuco, você viajando aí com a TV Vaqueira, conhecendo um pouquinho do nosso sertão, vendo como está a movimentação no início da semana, TV Vaqueira sempre trazendo vídeos né, sempre trazendo imagens aí para todos vocês, ó gente, nesse sentido que a gente está subindo, segue aí para Teresina, antes vem Parnamirim, Oricuri, Trindade, depois chega aí Araripina, depois de Araripina, aí vem o estado do Piauí, e estão subindo aí, subindo para o Piauí, a gente aí sempre circulando, mostrando um pouquinho no nosso sertão, vamos passar também agora em frente à Ceasa, a Ceasa de Salgueiro funciona aí na segunda e na terça-feira né, mais na segunda, terça-feira já não tem muita coisa, é uma pequena Ceasa, mais funciona, é bastante movimentada dia de hoje, o pessoal, o pessoal fazendo aí suas compras, suas vendas na Ceasa de Salgueiro, Pernambuco, ó vamos passar bem em frente, a Ceasa fica aqui na saída, saída, quem vai para Parnamirim, fica aqui na saída já tem...